Fala Brazucado de plantão! Beleza? Como é que cês tão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Corre lá no meu Instagram, lá você fica por dentro de muita coisa que você não vê aqui no YouTube. É arroba Brazucando. Ah, quando eu chegar nos Estados Unidos, não vou me misturar com brasileiro, vou morar só na área americana, vou lá pro meio do país e eu não quero ficar do lado de brasileiro. Vou te contar um segredo, eu escuto muito isso, só que tem uma grande diferença de você falar isso estando fora daqui e quando você chega aqui a história muda. Isso porque dificilmente você vai dominar a língua. 90% das pessoas que vêm pros Estados Unidos não dominam o inglês. E mais, você vai precisar de brasileiro, você vai precisar de portugueses, você vai precisar dos latinos em si, você vai precisar se mudar pra um lugar onde tem muito imigrante pra você poder alugar um quarto, pra você poder conseguir alugar um apartamento. Quanto mais o lugar americano for, mais difícil é pra você começar. Às vezes as pessoas escutam coisas de outras, não analisam ou simplesmente não conseguem perceber o que elas estão falando e replicam aquilo pra frente. A realidade é que esse ditado de que, ah, eu não vou aqui não sei o que, isso é balela. Tu vai precisar sim, a não ser que você seja uma pessoa que fale bastante inglês, que você domine bastante pra que você chegue aqui. E não é só o inglês, viu galera, tem muito lugar onde você vai morar e você precisa ter crédito. Vou dar um exemplo do Neru, por exemplo. O Neru mudou pra Califórnia agora recentemente, ainda está em processo de mudança. E lá na Califórnia, onde ele foi mudar, ele queria morar num lugar melhor, né? E a primeira coisa que a dona da casa ou da imobiliária, onde ele foi, pediu pra ele, foi pra ver o crédito dele. Se o crédito dele não fosse mais de 750 como é, sim, o Neru tem um bom crédito, ele não conseguiria. Meu Deus. É, só bagunça. Ele não conseguiria estar morando aonde ele está. E eu vou explicar o porquê. Olha só, tem alguns lugares, onde o meu irmão mora, por exemplo, se você tiver um crédito menos de 750, tu não aluga a casa lá. Imagina você chegando nos Estados Unidos pra começar seu American Dream, seu sonho americano. Ah, não vou misturar com o brasileiro. Aí tu vai pra uma área dessa, e aí os caras pedem crédito. E aí, você tem crédito? Você acabou de te agarrar? Você não... E aí? Puts, cara, estou lascado. Você está entendendo? Então, vamos desmistificar essa história. Olha, tem muito lugar que você consegue. Mas é justamente lugares onde tem uma incidência imigrante muito grande. A Flórida é assim. Massachusetts é assim. New Jersey é assim. Nova York é assim. Connecticut. Maryland. Pensilvânia. E mais outros estados. Mas o cara quer, não. Vou mudar lá pra... Vou mudar pra Lenões. Vou mudar pra Louisiana. Vou mudar pro Arkansas. Ou vou mudar pra... Pra esses estados mesmos que eu disse. Por exemplo, New Jersey. Tem lugares que você é mais fácil. E tem lugares que é mais difícil. Mas você vai precisar. Na maioria das vezes, você vai precisar de morar perto de onde tem mais. Por exemplo, Newark. Vou te dar um exemplo claro. Newark é um lugar que muitas das casas são de portugueses. Muitos dos donos das casas são hispânicos. São mexicanos. São guatemantecos. E muitos donos de casas são brasileiros. E muitos deles não vão te pedir crédito. Ou vai ser uma fácil comunicação. Sem contar uma coisa chamada discriminação. Sim. Se você for pra uma área totalmente americana. Que é acabado de chegar. Primeiro você vai estar perdido. Igual o cachorro que caiu de caminhão de mudança. Como que você vai lidar com a discriminação? Que sim, existe. Tem muito americano que não gosta de imigrante. E acha que a gente está aqui pra tomar o lugar deles. Como que você vai lidar com isso? Será que você parou pra poder pensar? Nesses tópicos que eu estou trazendo aqui nesse vídeo pra você? Então assim, para, pensa, analisa. Tem muita gente fazendo vídeo aqui nessa plataforma. Que não tem embasamento nenhum. Tem muita gente. Agora, chegou, se estabilizou. Você já sabe mais ou menos onde está. Já está indo. Aí depois você quer mudar pra um outro lugar? É diferente. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é de uma importância muito grande. Porque pra você que não está aqui, pra você que não sabe como é a realidade, a realidade dos Estados Unidos hoje, ela vai muito mais além do que os certos vídeos que vocês veem por aqui. E eu poderia estar mostrando pra vocês suas maravilhas, mas há que se falar a realidade das coisas, galera. Não é tão fácil assim. Não é impossível. Mas a gente tem que botar os pingos nos isso, de acordo com o que eles realmente necessitam ser colocados. Beleza? Eu vou fazer mais vídeos assim pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Solta o dedo no like. Se inscreve no canal. Pra ficar muito legal. Tchau! Me segue lá no meu arroba brazucando. Você vai gostar.